Música Bom gatinhas, vamos lá aprender a fazer a massa do nosso pão Já tem vídeo aí, tá? Eu fazendo, mas como eu faço sempre recheado e vocês me cobram muito Hoje eu resolvi fazer, tá? Então, vocês vão precisar, primeiro De um liquidificador Uma xícara dessa de leite morro Tá? Então, meu Deus, tá aqui, eu vou despejar aqui Então, uma xícara de leite morro Eu esqueci de comprar o queijo ralado Quando eu tinha em casa, foi aqui Mas eu coloco meio pacotinho de queijo ralado Esse aqui eu vou fazer sem o queijo ralado porque eu esqueci Mas é meio pacotinho, tá? Eu coloco duas colheres de sopa de açúcar Tá? Eu vou colocar uma pitada de sal Geralmente eu não coloco porque eu coloco o queijo ralado Mas quando eu esqueci de comprar, vai o sal Então, uma pitada de sal Eu vou usar um pacote e meio de fermento de pão Por que que eu vou usar pacote e meio? Porque eu tô meio pacote aberto Pra não ficar ruim na geladeira Eu vou pegar Fermento de pão Eu uso esse daqui Pacotinho 10 gramas Tá? Vou botar aqui dentro Se eu conseguir abrir esse Porque eu não peguei a parte Então, meio pacotinho Meio não Um pacote De fermento biológico Papo de pão Você pode usar a farinha com fermento ou sem fermento Então, fica de terra Eu falei que eu vou usar pra ser com fermento E aqui ainda Se eu achar a minha margarina Achou! Vai Duas colheres de sopa de margarina Tá bom? Com o queijo ralado Fica bem mais gostoso Precisa colocar sal Mas a pessoa esqueceu De comprar Eu saí do mercado que eu me lembrei Mas já tava perto de casa E agora, bate essa mistura Pronto, gatinha Batemos a mistura Agora vamos pra farinha Eu uso, normalmente Meio quilo de farinha Para a forma que eu vou Usar Se vocês quiserem fazer Um quilo De farinha Com uma forma maior É só dobrar a receita Tá? Botar dois pacotinhos de Fermento em pó Mais meia xícara de leite Tá bom? Então vamos lá Eu vou colocar Meia xícara Meia não Vou colocar meio pacote de farinha Aqui no meu recipiente Tá? Porque essa massa Não é aquela massa Que você vai sovar É uma massa assim Minha farinha tá aqui Pra vocês verem E eu tô gravando O meu tripé agora E... Marido deu um jeito No tripé Pra poder encaixar aqui Eu vou só aumentar Um pouco mais Pronto Tomar que dê pra ver melhor Tá? Minha farinha tá aqui E agora eu vou despejar Esse líquido Minha mão vai ficar na frente Deixa eu vir pra cá E agora eu vou despejar O líquido Todo aqui dentro Tá? O sal tá bom E eu vou misturar Se eu achar necessidade Que pega mais farinha Eu vou colocar Mais farinha Tá bom? Como eu falei Não é uma massa Que precisa sovar É uma massa mole Mas não muito mole Vocês vão ver aí No vídeo Tá? Então Tá aqui Mistura bem Tá? Eu já vi Tá vendo? Como eu falei Que é uma massa Brudenta Ela tem que ficar assim Tá? Então aqui Não vai precisar Pegar mais farinha Foi meio quilo Certo? Tio Vamos misturar bem A Marcela A Marcela A Marcela da massa Vamos misturar a massa Deixa eu botar o resto Que ficou no indicador Então mistura Bem a massa E o cheiro de pão Fica maravilhoso em casa Bom Massa misturada E agora aqui vem O tchan Da parada É Queijo e presunto Aqui tem mais ou menos Uns 300 gramas De queijo e presunto Ralado Tá? Eu ralei Não Tinturei não Eu ralei Tá? O que eu vou fazer aqui? Cadê meu orégano? Eu tenho que Eu botei a chia Que é esse negócio aqui Que parece um gorgulho Dentro desse potinho E eu também coloquei O orégano No mesmo potinho Em outro Que é esse aqui Então toda hora Eu me esqueço E troco as paradas Eu vou botar o orégano Aqui no No meu queijo Eita Lívia Pra que tanto orégano No meu queijo No meu presunto E vou dar uma misturada Com a mão mesmo Tá? Minha mão tá luta Porque eu sou dessa Pronto E agora Vou despejar Todo esse Beleguedê Aqui dentro Todo Dentro da massa E vamos Misturar A bagacela Ai Jesus Vamos misturar? Olha gente Vamos lá misturar Mistura bem É só misturar De segredo nenhum Ai Lili Posso fazer Com salchicha? Se o recheio For um recheio Seco Você pode fazer Com qualquer Qualquer tipo De recheio Tá? Mas o recheio Tem que tá seco Porque senão Eu já tentei fazer Com salchicha E quando o recheio Não tá seco Ele não cozinhou direito Não açou direito Tá? Não sei porque é Eu tenho que comprar Uma forma de pão Quem quiser me dar Uma forma de pão De presente Eu aceito Né? Bom Meu recheio tá aqui Misturado E agora Eu vou pegar A forma Para untar O nosso bolo Pronto Prontinho Forma untada Com óleo Tá? Ou com azeite O que vocês acharem Melhor Minha mesa aqui Tá uma zona Mas Dona de casa É assim mesmo Tá? Ai Lili Mas eu vejo Outros vídeos Que não é assim Ai me põe Dona de casa Dondoga Fazendo vídeo Culinária Claro que vai estar Tudo arrumado Mas dona de casa As coisas Funcionam Assim Eu vou fazer Nessa forma Eu ia botar Numa forma De buraco No meio Como eu faço Sempre Mas eu me lembrei Que minha forma Maior Que eu tenho De buraco No meio Está na cara De minha mãe Sinceramente Eu tenho Que comprar Coisas Pra aqui Pra casa A pessoa Casou E está faltando Um monte de coisa Utensílios Pra casa Então eu vou colocar Aqui nessa forma Que é a forma Onde eu faço pizza Então não reparem Como é o estado Que ela está Porque é a semana Toda fazendo pizza Pro marido Então vamos lá E eu vou colocar Minha massinha Aqui no centro Da forma Vocês podem fazer Na forma Que vocês acharem Melhor Eu vou fazer Essa aqui Porque se eu colocar Na minha sova de bolo Que eu tenho aqui Ela vai inchar E vai derramar Todo Eita Lili A gente Tudinho Pronto Despejei toda Minha massa Aqui dentro Sem deixar Nenhuma Na vasilha E minha pia Está uma zona Tá Eu só vou fazer Aqui assim Só Só isso Que eu vou fazer Geralmente Eu coloco Queijo ralado Também Por cima Da massa E boto Para crescer Mas Como eu falei A pessoa Se lembrou Do queijo ralado Já fora Do mercado Eu não ia voltar De novo Para o mercado O marido Ia me matar Se eu disser Se ele amou Esqueci o queijo ralado Pior que ele saiu Foi pagar o negócio Ali no No bar E eu esqueci De mandar ele Comprar queijo ralado Se ele voltar agora E pedir para comprar Ele me mata Então vai ser Então vai ser o queijo Mais do mesmo litro Que é gostoso Então Eu escolhi aqui Minha massa aqui Tá E agora Eu vou deixar A massa crescer Dentro do forno E quando tiver Na hora Que eu voltar a passar Eu volto Para vocês Verem o tamanho Que ela tá Eu adoro comer Massa de pão É muito bom Então agora Eu vou cobrir a massa Com papel Papel não Com pão de prato E vou esperar Ele dobrar De volume Mais ou menos Deixo Mais ou menos Quase Umas duas horas Estiver perto De tomar café Aí eu coloco Ele no forno E quanto mais Ele crescer Fica mais gostoso Então eu deixo Ali bastante E só boto para assar Quando eu for Tomar café Então daqui a uma hora Mais ou menos Eu boto esse negócio No forno E mostro a vocês Como ele tá grande Então Espere aí Bom amor Esse pão já cresceu Tá E agora Eu vou levar ele Ao forno Como eu falei Se eu colocasse Na outra forma Menor Ele ia Transbordar Tá Então já cresceu Se eu quiser deixar mais Eu deixo Deixar mais ou menos Uns 40 minutos Então se eu quiser Uma hora Para deixar Como eu vou comer Agora Então eu vou colocar Então Passar Rapidinho Assim que ele tiver Douradinho É sinal Que ele tá assado E eu esqueci De fazer uma coisa Essa massa Leva dois ovos E eu esqueci De colocar Os ovos Dois ovos Então Depois que eu bati A massa Foi que eu me lembrei Dos ovos Vai ficar Sem ovos Mas Só para lembrar vocês Aqui leva Dois ovos Eu vou deixar a receita Na descrição Do vídeo Ou Ir lá no blog Também Tá Então vamos lá Colocar Para assar Dois ovos Isso aí Meus amores Vamos finalizar O vídeo Tá O pãozinho aqui Acabou de sair do forno E Eu tiro Geralmente Quando ele tá assim Ó Bem douradinho Em cima Mesmo não tendo Colocado o ovo Vou partir Eu gosto da parte Aqui mais Cocante Que mais Mesmo não colocando o ovo Ele me parece Que ficou gostoso Então vamos lá Para achar Para vocês verem Como é que ele fica Tá Como é que deu para ver Ele fica assim ó Bem fofinho Tá vendo Para quem não sabe fazer pão Essa receita É a mais fácil Que existe Mesmo sem o ovo Ele ficou Fofinho Se eu deixasse Se eu Dobrar Essa receita aqui Que eu dei a vocês Ele vai ficar Até o topo Da assadeira Tá bom Então tá aqui Nosso pãozinho Recheado Com queijo e presunto Tá E um cafezinho Com leite Para comer o pãozinho Quentinho É Hoje foi de esquecimento Esqueci de botar Queijo ralado Esqueci de botar O ovo Mas como eu falei A receita vai estar Na descrição Do vídeo Tá bom E também No blog Super fácil Para vocês Esse é o nosso Pão caseiro Tá De forma Que eu faço Sempre Tá E para quem não sabe Fazer pão É maravilhoso E agora Vamos comê-los Tchau Mais amores Um beijo Para quem pediu Um beijo Fique com Deus Se você ainda Não é inscrito No canal Se inscreva Tá bom Dá um like Nesse vídeo Para ajudar E até o próximo Beijinho Beijinho Babau Que eu fui Vou tomar café Tchau 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 Tchau.